Já dissemos que as duas leis da eletrostática são divergente de E igual a Rho sobre Y₀. Esta é uma lei, também conhecida como lei de Gauss. Aqui a gente está usando lei de Gauss em dois sentidos distintos. Divergente de E igual a Rho sobre Y₀ e rotacional do campo elétrico é igual a zero. É curioso porque nós estamos falando de leis distintas. Uma estipula que dx dx mais dy dy mais dz dz é igual a Rho sobre Y₀. A outra estipula que o rotacional de E é igual a zero. Vamos agora fazer uso das duas leis. Fazer uso das duas leis. E vamos ver onde é que a gente vai chegar. Ora, a solução desta primeira lei, como dissemos antes, é que o campo elétrico, é isso que essa primeira lei, essa segunda lei significa, que o campo elétrico pode ser escrito como menos o gradiente de uma função escalar e essa função escalar é o potencial elétrico. Ou seja, E é igual a menos gradiente de V. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui esta solução para esta lei e vou substituir essa solução ali. Ora, isso significa calcular o divergente de uma função que é igual a menos o gradiente, o menos eu vou passar para lá, do gradiente de uma função escalar D igual a menos Rho sobre Y₀. Onde esse menos tem a ver com esse menos aqui. É claro. Então passei o sinal menos para lá. E agora vem a pergunta. O que é o divergente do gradiente? Ora, o divergente é, determino a derivada com respeito a X da componente X deste vetor. Mas a componente X deste vetor é dv dx. Esse é o primeiro termo. Mais a derivada com respeito a Y de dv dy mais a derivada com respeito a Z de dv dz. Ora, o que é isto aqui? Isto é o divergente do gradiente da função V. É igual a isto. Ora, agora temos aqui uma coisa curiosa. d dx de dv dx é igual a d2 dx2 da função V mais d2 v dy2 mais d2 dx2 de v. Isto aqui é o divergente do gradiente de v. Por definição. Portanto, combinando as duas leis, eu concluo que o potencial elétrico é tal que a derivada do potencial elétrico com respeito a V duas vezes com respeito a X mais a derivada duas vezes com respeito a Y do potencial mais d2 v dz2 é igual a menos ρ sobre y0. Essa equação aqui também é conhecida como equação de Poisson, mas agora para o eletromagnetismo. Equação de Poisson. Ou seja, nós acabamos de chegar a uma equação curiosa onde eu derivo aqui duas vezes com respeito a X derivo duas vezes com respeito a Y e finalmente derivo duas vezes com respeito a Z o potencial e essas derivadas são iguais a menos ρ de X, Y e Z dividido por Y0. E esta aqui agora passa a ser a equação fundamental da eletrostática. Usualmente nós representamos este termo como sendo o gradiente ao quadrado. gradiente ao quadrado de V é igual a menos ρ sobre Y0. E essa é a equação fundamental da eletrostática. Em problemas nos quais nós não temos valores de contorno, A solução dessa equação se pode mostrar que é aquela solução bem conhecida por nós. V de X, Y e Z é igual a 1 sobre 4π Y0 vezes integral de volume de ρ e aqui eu coloco módulo de R menos R' sendo que este ρ aqui é função de X'Y' e finalmente Z'. Portanto esta solução que apresentamos anteriormente baseados no princípio da superposição é formalmente uma solução da equação de Poisson e essa sim passa a ser a equação fundamental da eletrostática porque ela abre agora a possibilidade de nós termos soluções para problemas mais gerais do que estes envolvendo distribuição de cargas. Podemos resolver problemas nos quais nós especificamos valores de contorno ou seja valores para o potencial ao longo por exemplo de superfícies. É uma formulação portanto mais geral a mais geral da eletrostática. número 1 número 3 número 3 e número 2 Obrigado.